Quem entra na frente está atropelando Sem dó e sem perdade DJ Grafeno DJ Samuel Rodrigues Rolex The Just No pulso brilhante Sou check Eu vivo de a mano Jack Allen Ela é minha joia Safada Ele vai Ela é malandra Sempre reclama Se não deita na minha cama Ela me xinga Mas não fude Ela me ama Dança Rebolando só pra mim Só pra mim Ela é malandra Sempre reclama Se não deita na minha cama Ela me xinga Mas não fude Ela me ama Dança Rebolando só pra mim Só pra mim Ela é malandra Sempre reclama Se não deita na minha cama Ela me xinga Mas não fude Ela me ama Dança Rebolando só pra mim Só pra mim Que travese de sol Trapelando Sendo a sem perdade DJ Grafeno DJ Zanó Rodrigues Eu vivo de a mano Jack Allen De just No pulso brilhante Sou chefe Eu vivo de a mano Jack Allen Ela é minha joia Safada Ele é malandra Sempre reclama Se não deita na minha cama Ela me xinga Mas não fude Ela me ama Dança Rebolando só pra mim Só pra mim Ela é malandra Sempre reclama Se não deita na minha cama Ela me xinga Mas não fude Ela me ama Dança Rebolando só pra mim Só pra mim Ela é malandra Sempre reclama Se não deita na minha cama Ela me xinga Mas não fude Ela me ama Dança Rebolando só pra mim Só pra mim Quem travese de sol Trapelando Sendo a sem perdade DJ Grafeno DJs Mas não fude Trapelando só pra mim Ela é malandra Sempre reclama Se não deita na minha cama Ela me xinga Mas não fude